chamando todos os agentes do Tenderloin, qual é a situação? demônios atacando, entrepoco, chamada perdida da tia May Peter, falei com a mãe do Miles e ela adorou a ideia dele trabalhar conosco coitada dela, de luta e tentando ser forte para o filho ela precisa de um tempo só para ela e ele precisa ver que a vida ainda vale a pena foi uma ótima sugestão a sua Peter Ben ficaria orgulhoso de você festa de Halloween, nem preciso me trocar o Delaney está vestido como um dos meus maiores inimigos vamos descobrir qual todo mundo fantasiado minha galera o Dr. Pelain está por aqui eu tenho que encontrar ele antes do Lee Aê, olha só não, 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 não não, 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 não tem que encontrar o dos meus jovens, 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 jovens Genia 1, venham todos Eu te amarei com salão dos espelhos Você é capaz de escapar do meu mestre do labirinto de estrelhos? Com licença, você é o Dr. Delaney? Ah, Spider-Man, meu arco inimigo, não vai vencer dessa vez! Ah não, fumaça, o que vai ser de mim? 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 Este é o seu fim, Spider-Man Agora eu te peguei! Ei, qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete Preciso achar o Dr. Delaney Ele tá em algum lugar da festa Quem é você? Sou amigo da vizinhança, Spider-Man Ah, espertinho Parece ok, eu acho Crô-cró! Crô-cró! Como? Como, minhas crianças? Quero ouvir vocês gritarem! Aquele cara jogando doces pode ser o Dr. Delaney Tenho que dar um jeito de subi-la Tô procurando o Isaac Delaney Eu acho que ele tá na pista de dança Olha ele lá O Lisa com jaleco Como? Crô-cró! Crô-cró! Ah, olha o Dory, o Spider-Boy Já que somos arco-inimigos Vamos sair do prato Ah, qual é o problema, Spider-Molly? Tem medo do meu cifrão? O que é você? O que você quer? O que você quer? Vão com calma É só me falar o que querem É pegadinha, né? Não são armas de verdade Volta, agora! Solta ele! Ai, meu Deus! Não vou matar! Tá todo mundo bem? Sim. Que bom. Feliz Halloween. Que tal ficar no escurinho? Que bom. 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 Sala dos servidores. Que bom. 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 Toma Acabamos com a sala de servidor Eita Tem alguém que impedir que ele se machuque Você vai ficar bem depois Acredita, é pro seu próprio bem Esse cara de novo Ai, ou não Se serve de consola, eu não gostei de fazer isso Segura, segura Yuri, preciso de ajuda Recebi relatos de disparos na Estil É, fui eu Te explico depois Mas agora eu preciso que você encontre o doutor Morgan Michaels O Martin Lee vai atrás dele Entendido Boa moleque, boa moleque Spider-Man, quem é esse doutor Michaels? Acho que é o pesquisador-chefe desse projeto Bafo do Diabo Você achou ele? Sim e não A Stable diz que ele está protegido num abrigo em algum lugar da cidade Mas não querem me dizer onde Achei que vocês estavam trabalhando juntos Eu também Tá legal, eu tenho uma ideia de como achar ele Eu te conto se funcionar Vamos pegar aquela 10-34, agentes ao... Tá aí, você encontrou o doutor Delaney na festa? Sim, mas o Lee também Ai não, o que aconteceu? O Lee corrompeu ele e fez com que se matasse Que horror A gente tem que impedir esse cara Sim Antes do Delaney morrer, ele deu um nome pro Lee Morgan Michaels Morgan? Michael Quem é ele? Não tenho certeza Mas aposto que trabalha no projeto Bafo do Diabo Descobriu alguma coisa com aquele arquivo? Olha só Há alguns anos, o Osborne falou com o Fisk E pediu que ele construísse um laboratório por debaixo dos panos Um laboratório secreto? Pro Bafo do Diabo? Se é perigoso como a gente acha que é, entendo o motivo Onde fica o laboratório? Não tá no arquivo O Osborne fez o Fisk destruir todos os registros dele Eu só tenho os recibos da conta pessoal do Osborne pra construtora Fisk E conhecendo o Fisk, ele deve ter guardado os recibos pra poder chantagear o prefeito depois Tudo aponta de volta ao Norman Osborne Acho que é hora de fazer uma visitinha a ele Duvido que ele vai dizer alguma coisa E quem disse que eu vou perguntar? Beleza, é por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman Não posso entrar sem antes desativar alguns módulos de segurança Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio Bora Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora Lá estão os cabos de rede Agora é só segui-los até o módulo de segurança Prontinho, um módulo de segurança Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio Isso vai facilitar as coisas O que foi isso? Equipes de segurança respondam Equipe Sable Alpha na escuta Parece que houve um problema elétrico Entendido Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil Atenção a todas as equipes Parece que estamos com um problema no software Vamos chamar um especialista Entendido Vamos continuar a barredura no exterior Lá está o segundo módulo O que? Atenção agentes Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas Iniciando o protocolo Delta Fala sério, hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable, preciso de uma atualização Não encontramos nada no exterior, tudo limpo Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando Mantenham-se nesse nível de alerta Tá bom, só dois módulos Atenção equipes Atenção equipes Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local Estamos analisando os dados Fiquem atentos Entendido Há uma pista sobre a localização do Charles Standish Acho que se eu conseguir chegar nele Eu consigo fazer ele falar Ele sabia do Dr. Delaney Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels Tá certo, mas Vê se não faz nenhuma loucura Falando em loucura Tenho que encontrar aquele último módulo Lá está o último Boa Agora eu consigo entrar no escritório do Norman E espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels E o bafo do diabo Barredura externa negativa Devemos isolar a área? Ainda não O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante Mas continue procurando Deve haver alguém por aí Negativo Ninguém além de nós e as aranhas Espere aí Vou mudar para a minha senhora Eu estou bem à frente de você, Wilson Já vasculhei todos os seus arquivos Se tentar expor nosso acordo Será a sua palavra contra a minha E não sou eu quem está atrás das grades agora Espera aí O Norman está falando com o Wilson Fisk? Está com o meu Do que você está falando? A estátua Nioh da Casa de Leilões Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou Quem está com o arquivo? Nós estamos, Norman Mas o arquivo não mostra o suficiente É por isso que eu estou praticando uma invasãozinha de leve Mas moralmente aceitável nesse exato momento Seu desgraçado presunçoso Você está mentindo! Não fica assim, Norman Sabemos que você e o Fisk Construíram um laboratório secreto Para o bafo do diabo Mas não sua localização Nem como o Michael está envolvido Tomara que seu computador possa nos contar mais GR27 Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe Mas a localização do laboratório está rasurada Edição de genoma controlada por uma IA Se isso funcionar Pode curar qualquer doença genética Fibrose cística A doença de Hutchinton Que loucura! Bizarro Nossa! O GR27 é o bafo do diabo Foi desenvolvido para curar doenças Mas na sua forma atual É tipo uma arma biológica O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra É por isso que o Lee está atrás dele Se encontrarmos o Michaels Encontramos o bafo do diabo É... E aí, Pete Tudo certo? MJ, olha só O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma É um tratamento para doença genética Mas seu estágio atual é muito instável Ao tentar curar os corpos Ele os despedaça Precisamos localizar o Dr. Michaels Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim Acho que encontrei uma pista O Charles Standish está preso na base da Sable no Central Park Se alguém sabe do paradeiro do Michaels É o CFO da Oscorp Eu estou tentando chegar nele agora Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas Como você vai chegar nele? Em silêncio Tem que ir, parceiro? Invadi uma base da Sable Tem tudo para dar errado Melhor ir para o Central Park Aqui Tchau, tchau.